Olá, sou Virgínia Sena e hoje estou aqui para apresentar um oportunidade sensacional no coração do Cambuí, de Campinas. Esse apartamento duplex está localizado no melhor metro quadrado aqui de Campinas, no bairro Cambuí, perto de tudo, restaurantes, supermercados, bares, apartamentos de 190 metros quadrados de área útil, três dormitórios, sendo duas suítes, duas vagas na garagem, um por andar, muita luminosidade e amplitude em todos os escondos. Melhor ouvir é ver. Vem comigo. Melhor ouvir é ver. Melhor ouvir é ver. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gostou? A gente só visita Estou te aguardando E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?